Beleza, cambada! Olha que interessante que eu achei aqui. Eu estava batendo um papo com o Luis Nair, que ele é do Projeto Titã, que são desenvolvedores de jogos para o Dreamcast. O Projeto Titã, na verdade, começou na época do Sega Saturn, e deram esse nome devido ao Titã, ser a maior lua de Saturno. Foi aí que tiveram essa ideia. Então, assim, começou no Sega Saturn, depois estenderam para Dreamcast. Na verdade, hoje o grupo é mais voltado ao Dreamcast do que ao próprio Sega Saturn. E eu acho interessante que, assim, o Dreamcast foi um videogame que nasceu rápido e morreu rápido, mas parece que a maior comunidade de gamers até hoje, assim, nasceu rápido e morreu rápido, mas continuam desenvolvendo coisas para eles. Tem jogos ainda sendo desenvolvidos. E tem até um jogo, inclusive, na Steam, que foi feito também para o Dreamcast. Tem emuladores nascendo cada vez mais hardware, por exemplo. O cara que fez uma fonte para o Dreamcast, ele falou que, assim, a fonte do Dreamcast morre muito rápido. Então, ele desenvolveu uma que ocupa menos espaço, assim, pode ventilar mais dentro do Dreamcast, ou você pode adaptar para mais modchips dentro dele. Tem o GDEMU. Tem essa placa aqui, ó. Quem desenvolveu foi o Andrew, do projeto Dream Reborn. É uma placa para você conectar HD dentro do Dreamcast. Caso você não queira mais usar o leitor óptico, ou então ele desgastar e envelhecer, você pode rodar os jogos através do HD. Tem o Jay Quark, que está nascendo. E o que eu acho interessante, nessa conversa que eu tive com o Luiz Nair, eles estavam me apresentando um monte de jogos sendo ainda desenvolvidos, aí ele mostrou esse Dreamshell, que é um emulador do Dreamcast. Só que eu resolvi dar uma analisada nele, e eu acho interessante isso aqui. As ferramentas que são utilizadas para desenvolvê-lo. Eles usam o GCC e a NewLive. E eu achei interessante, né, que assim, isso aqui ele me passou foi depois que eu já tinha feito o vídeo sobre a NewLive, no vídeo Muito Além do Gnu, na série Muito Além do Gnu. Aí depois eu descobri essa, que tem um grupo de desenvolvedores de jogos, emuladores de Dreamcast, que utiliza a NewLive. Então eu resolvi apresentar só para vocês isso aqui, mais um projeto que utiliza a NewLive. Bom, era só isso mesmo que eu queria comentar com vocês, né, uma coisa muito rápida, vou mostrar para vocês aqui. Interessante ver isso aqui, a comunidade de desenvolvedores de jogos do Dreamcast, eles utilizam muito o software livre. Inclusive uso muito em si Unix, e esse Dreamcast, ele tem um sistema operacional que, pelo que eu entendi, ele está sob licença, a cláusula 3BSD. Eu não consegui descobrir em que ele é baseado, se é baseado em Linux, se é baseado em BSD. E bom, o código vai estar no GitHub, quem quiser testar, vou deixar o link aqui na descrição. É isso aí, só mostrar isso para vocês, um abraço e falou! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL